Nesses tempos de era digital, de Big Data, de redes sociais, de aumento da velocidade das coisas, de excesso de tsunami de dados, não dá mais para fazer uma campanha do 3S. Quem lembra dos 3S? Sola de sapatos, saliva e santinho. Fazendo marketing digital, eu consigo direcionar meu tráfego para o site. Isso é importante. O site é o grande guarda-chuva das redes. Eu consigo me conectar de novas maneiras com o eleitor. Não apenas no meio de comunicação de massa, de um para vários. Não apenas emitindo só. Eu imito e recebo. E a informação sobre aquilo, sobre o que ele pensa, como ele queria e etc. Eu consigo gerar confiança, porque eu estou dialogando. Eu estou dialogando, eu estou me mostrando, estou aberto ali para esse diálogo. Eu consigo começar uma conversa. Nessa fase da sociedade desintermedializada, essa coisa do falar direto é o que me possibilita convencer corações e mentes. Eu consigo criar valor sobre a campanha que eu estou construindo. Eu consigo construir comunidades e relacionamentos. Não é só bidirecional, mas eu também consigo juntar grupos dessas múltiplas identidades. Eu também consigo fornecer informações rápidas. Cada candidato pode estar atualizado a cada momento. Correto, pessoal? E o mais importante, que é a nova era, eu consigo coletar dados. Hoje, nós temos uma opinião pública virtual, que está ali. Correto? Se eu conseguir criar um sistema em cada cidade que eu vou debater, eu vou ser candidato, em que eu consiga antecipar essas demandas, eu estou criando o que a gente chamou de tracking digital. Todo mundo sabe o que é tracking, né? Tracking é aquela pesquisa por telefone, que em campanhas para prefeito, governador e presidente, tem bastante. Quer dizer, você faz um tracking diário, dispara lá um X número de telefonemas, dependendo do local, e eles te fornecem a sensação do dia da população. Nós estamos criando um processo muito parecido, que é o tracking digital. Ou seja, dá para você saber uma sensação diária das pessoas, sobre a campanha, sobre vocês, sobre qualquer coisa que vocês queiram, chupando dados da rede. Porque as pessoas se manifestam sobre suas ideias na internet. Elas vão lá. Não dá para ir para a rede sem conceito, cara. A primeira coisa que a gente faz em uma campanha é decidir o conceito. Aí você vai dizer, Maurício, mas a televisão não tem um conceito? Tem. Aí começa o problema das campanhas. Por exemplo, lá a televisão já tinha um conceito estabelecido. Nós precisávamos nos adequar um pouco a esse conceito, mas nós conseguimos convencer o marqueteiro de lá de que a rede precisava de um conceito mais leve. Porque tinha um conceitão meio maluco lá. Bom, mas maluco. Deu certo, mas... A rede precisava de uma coisa mais leve. O cara já era prefeito. Estava indo para a reeleição. Então, na rede, nós precisávamos falar de uma coisa que a cidade estava boa. Que a cidade estava legal. Então, nós ficamos quase três dias imersos. Saíram 200 mil ideias discutindo com a moçada. Porque aí eu pedi um grupo focal para discutir com a moçada. E saiu essa ideia. Coisa simples, cara. Tabaca. Agora feito. Mas a ideia central da campanha em rede, o conceito, era como é bom viver aqui. Quer dizer, a cidade estava boa. A cidade estava boa. O cara estava indo para a reeleição, correto? Então, a gente trabalhou isso. Esse conceito estava em tudo. Em todos os posts, todos os vídeos da internet, tudo. Ele era a matriz da formulação. Ah, mas nós íamos dizer, decré. Tem problema. O conceito está ali. Porque na hora que eu defino o conceito, eu não posso abandonar ele nos posts. Tem gente que faz isso. Ah, então está bom. Eu vou lá por uma vida sustentável. E aí eu coloco no post coisa que não tem nada a ver com isso. Precisa estar ali. Precisa arrumar gancho. Mas o conceito é que você vai bater a campanha em torno. Quando o cara olhar, fala, putz. Porque na internet não é de massa. Não está todo mundo vendo toda hora. Só que o quê? Se eu conseguisse falar com as pessoas uma vez por mês, dela enxergasse mesmo que estava resolvido. Quando eu vou construir esse conceito, eu preciso fazer isso coletivamente. Não dá para que, ah, segunda-feira, decidi. Eu vou lá para a minha rede e construí o meu conceito. Eu sou legal. Pronto. Quer dizer, não avança. Precisa estar colágeno com o mundo real. E o legal da internet é que o conceito, se ele é ruim ou não, você vai saber em menos de uma semana. Porque a resposta vem. O feedback vem. Se eu colocasse como é bom viver aqui e a cidade tivesse uma desgraça, cara, a cidade tinha melhorado um pouco. Sentou o Defendement, tinha melhorado. Evidente que tinha oposição que achava que não tinha melhorado muito. Correto? Mas eu ia sentir. Eu não posso criar uma coisa aqui, aí é quem acha que comunicação é fim. Não quer só e-mail. Não adianta eu criar uma coisa, o Maluf amanhã lançar a rede dele, Ser Ético é Minha Vida. Não dá. Não tem colágeno com o mundo real. Ele pode lançar, rouba, mas faz. Ele pode. Isso ele não tem colágeno com o mundo real. Você pode não gostar, mas tem colágeno com o mundo real. Sem saber o conceito, sem um pouco de poesia nesse conceito, a rede não é dura, ela não é cartesiana, ela não é um... Cara, você pode ver. Você pode fazer mil posts. O Dia das Mães vai ser o que vai ter mais compartilhamento. É assim. Político vai para o Face, achando que todo mundo ama política. Eu amo, eu amo. Mas 90% não ama. Então não é um assunto que eu preciso humanizar a minha presença ali. Eu preciso ser humano. De que maneira que eu me humanizo? Quando eu falo do meu pai, eu me humanizo. Quando eu falo da minha mãe, eu me humanizo. Quando eu falo dos sentimentos da população mais carente, eu me humanizo. Mas eu preciso ser humano. Eu vou estruturar minhas linhas de postagem. O que é isso, pessoal? Eu vou ter uma agenda de segunda a segunda, de segunda a segunda, com o que eu posso cumprir. Então, eu recomendo uma coisa que é básica. Os horários de maior audiência do Facebook no Brasil, aqui eu estou falando especificamente do Face, é no período da manhã. Das sete e meia às nove e meia da manhã. A maior audiência, depois disso, é quarta-feira às nove e meia da noite. Por que quarta-feira? Futebol. São os horários de maior audiência no Brasil. De manhã e quarta-feira às nove e meia da noite. Então, de manhã, eu preciso ter um post, se eu quero ir para a rede. Então, toda manhã, fazer um bom dia. Ah, fazer um bom dia é colocar bom dia? Não, bom dia é com o conceito. Gente, eu finalizo com essa frase do Mário Sérgio Cortella, que eu não sei porque não saiu o nome dele ali. Ah, está aqui. A internet é uma revolução, veio para ajudar, pode atrapalhar muito, mas, independente de estudo, nós estamos aqui para fazer política. E política foi uma palavra que os gregos criaram para discutir a felicidade coletiva, não individual apenas. A individualidade era o campo da ética para os gregos. Então, quando a gente faz política, independente dos nossos sonhos, nós queremos melhorar a alegria dos outros. Por isso que eu gosto muito dessa frase, que para mim diz muito, e quando às vezes eu uso ela, eu uso ela para a internet também. Que é um poder que se serve, ao invés de servir, é um poder que não serve. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos